Música Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Descoberta de ossos muda a história do Homo sapiens como a conhecemos A espécie humana pode ter surgido há 300 mil anos, há 100 mil anos antes do que se acreditava até então Os fósseis mais antigos da nossa espécie, Homo sapiens, foram descobertos em Marrocos Um estudo publicado no periódico científico Nature, revela que os ossos tem cerca de 300 mil anos Os vestidos tem 100 mil anos de diferença em relação aos fósseis humanos mais antigos encontrados até então pelos cientistas Isso é que é muito mais velho do que qualquer coisa que possa ter relação com a nossa espécie Diz pesquisador Jean-Jacques Rubon No Instituto Max Planck, na Alemanha, ao ICL e Science Science Essa novidade, 300 mil anos, nos convenceu de que o material que apresentamos é a origem de nossa espécie O Homo sapiens mais antigo já encontrado na África A equipe de Hubble começou a realizar escavações no sítio arqueológico de Jebel Irhond, em Marrocos, em 2004 Desde então, o grupo descobriu diversos fósseis e ferramentas Entre as descobertas mais notáveis estão o resto dos clães de 5 pessoas Perto dos quais arqueólogos encontraram lascas de pedras utilizadas em lanças Vardas lascas davam sinais de terem sido queimadas Logo, os pesquisadores usaram um método chamado de termoluminescência Termoluminescência Para calcular a quanto tempo isso havia ocorrido O resultado foi surpreendente Tudo indica que eles foram queimadas há 300 mil anos De acordo com os estudos Com os objetos que pertencem aos Homo sapiens A espécie deve ter surgido à mesma época Até então, se acreditava que ela tinha surgido há 195 mil anos Graças às fósseis encontradas em 2003 na Entiópia Até agora, a sabedoria comum Era que a nossa espécie imergia rapidamente em algum lugar no Jardim do Éden Que era localizado na Fússia Subsaariana de Sirublin, a Nature Segundo os pesquisadores, a teoria de sua equipe É que a espécie surgiu Foi se desenvolvendo em todo o continente Origens Segundo os arqueólogos, os rostos de pessoas que vivem há 300 mil anos Têm várias semelhanças com as que vivem hoje Os rostos largos do Homo sapiens daquela época Tinham sobrancelhas grossas e queixos pequenos E o rosto que alguém por quem você queria passar no metrô Cérebros antigos também eram diferentes dos contemporâneos Diz redondo Em vez de redondo, o órgão tinha um comprimento extenso Parecido com um dos hominídeos Então pessoal, um forte abraço Nós estamos juntos pela propagação do conhecimento Tchau, 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 tchau E aí